Olá, boa tarde, boa sexta-feira, jogo aberta SC começando. Santa Catarina está com as vagas garantidas na Copa do Brasil. O Criciúma usou da vantagem do empate e classificou na competição. Tigre estreia na temporada com empate sem gols e resultado carimba a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. É óbvio que sabemos que devíamos, ficamos devendo, mas cumprimos a meta. Imbatível no estadual, Brusque vence próspera e assume liderança do catarinense. Quanto mais situações aí de marcar história no Brusque, o Brusque estar mantendo na liderança é o que nós queremos. E amanhã é dia de clássico no catarinense. Figueirense e Havaí entram em campo precisando da vitória para classificarem no estadual. A gente vai extremamente organizado também para o clássico, que vença o melhor. Se preparar da melhor forma possível para chegar no jogo no sábado e conseguir fazer uma grande partida e o objetivo que é a vitória. O Blumenau está imbatível na Superliga de Vôlei. Venceu o sétimo jogo seguido. A vitória nesta quinta-feira foi sobre o Brasília por 3x7x0 no Distrito Federal. O Blumenau segue na quarta posição, agora com 36 pontos. 13 vitórias em 18 partidas. Além disso, o time catarinense abriu 7 pontos de diferença em relação ao vôlei Renata. Quinto colocado e está apenas um ponto do Césio, o terceiro, e que é justamente o adversário da próxima rodada. No dia 5 de março, às 8 horas da noite, em Blumenau. E olha só, Santa Catarina segue 100% na Copa do Brasil. Agora foi a vez do Criciúma avançar na competição. O Criciúma estreou com pé direito na temporada 2022. É verdade que a vitória não veio. E apesar do Tigre ter tentado e desperdiçado muitas oportunidades, o gol não saiu. Mas quem precisava mesmo do triunfo era o time da casa, o Nova Iguaçu, que começou o jogo assustando logo aos dois minutos. E depois tentou surpreender nas cobranças de falta e descanteio. E na melhor oportunidade para o Nova Iguaçu, já na segunda etapa, o João Pedro não conseguiu aproveitar. Já do lado do Carvoeiro, o Renan Areias, já nos acréscimos, também desperdiçou. O gol vazio na frente dele e ele mandou para fora. Apesar do empate, o Criciúma ficou com a vaga e com mais 750 mil reais. É óbvio que sabemos que ficamos devendo em muitas situações o nosso jogo. Precisamos marcar mais, jogar mais, mas cumprimos a meta. Então eu parabenizei os atletas porque eles cumpriram a meta. A meta era classificar. O adversário do Criciúma da segunda fase será conhecido na próxima terça-feira, entre Souza e Goiás. Mas o Tigre já sabe que vai jogar fora de casa. E na segunda fase segue como jogo único. Mas caso termine empate, a decisão será nos pênaltis. A CBF ainda não definiu a data e horário, mas está prevista para os dias 9, 10, 16 e 17 de março. Em jogo atrasado pela oitava rodada do campeonato catarinense, o Brusque venceu o Próspera e atingiu uma marca que não alcançava desde 2018. Chegou a seis vitórias seguidas. À noite no estádio, Augusto Bauer era mesmo do Brusque. O Próspera, visitante no duelo, teve as melhores chances de gol. Porém, errava na pontaria. Se de um lado, o time da raça não aproveitava as chances criadas, do outro, o Brusque soube ser eficiente em um vacilo do Próspera. Aos 30 do segundo tempo, o Vaguinho colocou pedoca no lugar de Luiz Antônio. E o garoto, de 19 anos, precisou apenas de três minutos em campo para aproveitar o vacilo do Próspera e fazer esse golaço. Gol da vitória quadricolor. E o primeiro gol de pedoca como profissional. O chute me surpreendeu, lógico. Uma falha do goleiro, se não me engano, ele foi sair jogando, ele errou, caiu no pé dele. Mas aí é com ele, ele tomou a decisão de chutar. E que golaço, né? Hoje é um recorde já, né? Quanto mais situações aí de marcar história no Brusque, o Brusque estar mantendo na liderança é o que nós queremos. Vamos conferir a classificação porque tem um novo líder, o Brusque, com 20 pontos somados. Seguido de Camurio com 20, Ercílio Luiz é o terceiro com 18, Chapecoense quarta colocada com 16, seguido de Concórdia com 14. Figueirense aparece na sexta posição com 11 pontos somados, o Barrel sétimo com 10, o oitavo é o Próspera com 10, fechando a zona de classificação. Aí vem Marcílio Dias com 9, Havaí é o décimo com 9. E na zona de rebaixamento tem o Joinville com 8 pontos somados e o Lanterna, o Juventus, com apenas 6 pontinhos somados. E quando se fala em uma oferta cheia de benefícios, a TIM dá show. Isso mesmo, dá show porque com a TIM a música não para e sempre tem novidades e muitas vantagens pra você. Agora no TIM pré-top com apenas 15 reais, você tem apenas 15 dias, você tem 15 dias para aproveitar 8 gigabats de internet, WhatsApp e ligações ilimitadas. E ainda tem um aplicativo de música com milhões de músicas grátis, sem anúncio e sem descontar da sua internet. Você vai ter 8 gigas de internet pra usar como quiser, trocar mensagens à vontade no WhatsApp, sem descontar da internet. Além disso, ainda pode ouvir milhares de músicas sem gastar nada na sua internet. Aí sim, são muitas vantagens pra aproveitar por 15 dias e por 15 reais. É por isso que quem compara vem pra TIM. Saiba mais em tim.com.br. TIM, imagine as possibilidades. E eu vou pro rápido intervalo, mas você fica aí que eu fico aqui te esperando. Já volto.